E no final de semana tem mais festa, é a casadinha do Fuzuei do Furdunço. A novidade desse ano são os portais na Barra, com reforço no policiamento. Rafael Marques está ao vivo. Rafael, tudo pronto por aí? Boa noite. Oi, Pablo. Muito boa noite pra você, boa noite pra quem tá nos acompanhando. Praticamente tudo pronto aqui na Barra. Final de semana vem já a festa de pré-carnaval e os portais de abordagem já estão em fase de finalização. Esse que fica aqui na rua Airosa Galvão, no trecho da Barra, já tá praticamente concluído. A gente vê a tenda aqui da Polícia Militar, as câmeras de reconhecimento facial também já foram instaladas. De acordo com a polícia, quase 1.200 policiais estarão atuando. O objetivo é impedir o acesso de objetos não permitidos no circuito Orlando Tapajós e também o Sérgio Bezerra. É o circuito inverso do que a gente tá conhecido. Tanto no sábado quanto no domingo, o Fuzuei e o Furdunço começam às duas da tarde. Aí vai ter fanfarra, bloquinhos, vai ter também no Furdunço microtrios, pranchões, holodum, baiana assistem. Ou seja, uma série de bandas pra comemorar então essa chegada do carnaval. E muitas mudanças estão previstas para o trânsito aqui na capital baiana, pra realização do pré-carnaval.